Música Estação Cidadania, Educação e Desenvolvimento Social na Rádio da Universidade Música Boa tarde, começa agora Estação Cidadania, uma realização do DETS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS que está toda quinta-feira, a uma da tarde, aqui na Rádio da Universidade Nessa semana, seguiremos nossa conversa sobre o GT26A, Grupo de Trabalho Interdisciplinar que analisa o cumprimento do artigo 26A da Lei de Diretrizes e Bases da Educação que estabelece a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena na Educação Básica Fique conosco, Estação está no ar Música Daremos continuidade à entrevista com o Dr. Jorge Terra Procurador do Tribunal de Contos do Estado Representante da PGE Junta da Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos Coordenador da Rede Afro-Gaúcha de Profissionais de Direito e membro do GT26A Em que medida a aplicação desse artigo e sua fiscalização podem ser vistos como ferramentas eficientes para o combate de discriminações culturais? Eu acredito Eu acredito que não só no aspecto cultural Nós acreditamos que o combate ao racismo pode se dar por meio da lei penal A lei penal, como nós aprendemos na faculdade Eu sou oriundo aqui da casa, sou da URBS É a última rácio O que é isso exatamente? Quando nós temos um comportamento que vai se repetindo E nós tentamos impedi-lo com a lei administrativa e não funciona Com a lei civil e não funciona Então nós, como sociedade, transformamos aquela conduta em crime Isso foi o que aconteceu com o crime de racismo Só que cerca de 70% das pessoas que respondem por crimes raciais Seja ele de crime de racismo ou seja o crime de injúria racial Restam absolvidas Isso sem contar o fato de que a pena de injúria racial E a pena do crime de racismo, que é a mesma Um a três anos de multa Como elas têm a pena mínima de um ano O Ministério Público é obrigado a ofertar a transação O que é oferecer cesta básica às pessoas Portanto, a lei penal não tem funcionado como uma forma de combate ao racismo O que nós vemos quando nós trabalhamos com a educação É começar de novo É começar com aquele que em tenra idade Está começando a se relacionar com a sociedade Num ambiente escolar Nós não podemos entrar em cada casa E ensinar como cada um deve criar seus filhos Mas então precisamos de um ambiente Onde as pessoas possam conviver E aí não se resume a uma questão de discriminação racial Aí nós vamos com questões de diversidade sexual Diversidade cultural Uma série de questões acabam na escola Então, por isso que lá parece ser um ambiente Com mais possibilidade de se ter resultado favorável Eu não acredito que alguém que tem uma educação inclusiva Possa, ao se tornar policial Revistar somente negros Abordar somente negros Abordar violentamente negros A pessoa que tem uma educação inclusiva Ela vai levar essa visão de inclusão De compreensão do outro Para todos os campos E então ela até transborda a questão racial E passa a questão da pessoa com deficiência E outras questões também Pode já falar um pouco assim Sobre como é realizada a análise pelo grupo Poderia falar um pouco mais sobre isso E também sobre um manual que foi elaborado para instrumentalizar os auditores do TCE Na verificação junto às escolas Na verdade não é um manual O que nós fizemos foi um roteiro de como deve se dar a auditoria E esse roteiro inclusive está disponível no site do Tribunal de Contas Então é um roteiro dos passos que ele deve primeiro aquecer na documentação Na documentação da escola E aí então nós mostramos para o auditor como é que é essa documentação O que ele deve procurar na documentação Como deve aparecer na documentação da escola Depois tem uma questão de recursos Porque há municípios que recebem recursos para fazer isso e não estão fazendo Há municípios que não estão disponibilizando recursos para isso E há ainda municípios E aí entra a terceira parte que é da capacitação dos professores Que não tem realizado nenhuma atividade Então ele também pode e deve perquerir sobre isso Quais são as atividades, quando foram realizadas Para qual grupo de professores, para que número de professores E que forma é eu ministrar uma palestra de um dia Isso não é suficiente E isso tudo aparece nos relatórios que nós temos E nos relatórios que já disponibilizamos inclusive no site do Tribunal Aparecem alguns municípios que dizem Não, nós cumprimos a lei porque nós trabalhamos com um livro tal É um livro infantil inclusive Há municípios que dizem Não, nós cumprimos a lei porque a professora tal De disciplina tal ano realiza atividade Então há uma incompreensão Por isso também o nosso primeiro trabalho não foi punitivo, foi educativo E quando nós estamos tratando de municípios, de estado Nós temos que levar em consideração que há uma troca de pessoas De tempos em tempos Quando aquelas pessoas começam a entender a burocracia Ou começam a entender o que é importante O que não é Ou o que é mais importante Ela está quase na hora da saída Então primeiro tivemos um trabalho educativo Até chegarmos no ponto onde estamos Que é no ponto da fiscalização exata Com os resultados atuais observados Qual a tua ideia de futuro para essa questão? Eu vejo que nós estamos sendo ineficientes e ineficazes No combate ao racismo Ineficiente em termos econômicos É quando não se utiliza todos os meios De que se dispõem para combater o racismo E nós não utilizamos a educação Como já conversamos aqui Nós não utilizamos adequadamente a lei E a lei, eu não me restringe a lei penal Que leva a 70% a absolvição E que leva outros a nem responder o processo Como eu falei, a questão da transação Eu me refiro também ao Estatuto da Igualdade Racial Muito comemorado em um determinado momento Mas que não tem nenhum artigo cumprido Simplesmente nenhum artigo cumprido Faltou não só escrever Escrever uma lei Conseguir sua aprovação Isso é o início de um passo Não é o fim E algumas pessoas entenderam Sobretudo as que estavam no governo E que apoiaram esse texto Que bastava ter uma lei Mas lei é o que não nos falta no país E não é de hoje A lei do... Já tivemos a lei do sexagenário A lei do sexagenário Dos sexagenários Levava à liberdade Aquele que tinha 60 anos Trabalhasse mais 3 anos Ele seria liberto Isso em 1885 essa lei Sabe quando que o brasileiro começou a morrer com 60 anos? Quase 100 anos depois Então leis que já nascem mortas Não são novidades para nós E o Estatuto da Igualdade Racial é mais um exemplo Bom, então nós não utilizamos a lei Nós não utilizamos a educação E muitas das vezes Não utilizamos o exemplo Qual seria o exemplo? Bom, há partidos Que dizem se preocupados Com essa questão Mas quando chega ao poder Tu olha a composição Da equipe de governo E ela não representa Ela não mostra Essa preocupação Esses mesmos partidos Levam os negros A um local delimitado E muitas das vezes Sem orçamento E sem estrutura Para trabalhar transversalmente Dentro do governo Vemos outros partidos Que diferentemente Não tem nenhuma preocupação com o tema E não fazem a mínima questão De esconder isso Mas eu acredito Eu sempre acredito Eu acredito que há uma caminhada Que pessoas possam fazer Que instituições possam fazer As instituições Elas têm que entender Que elas não nascem Para si mesmas E elas têm Obrigações sociais Esse é um trabalho difícil É um trabalho De uma dura caminhada Mas que tem que acontecer Porque quando eu estou Tratando da questão Da educação Quando eu estou tratando De uma questão Pontual De inclusão De temas No currículo Eu não estou tratando Somente de educação Eu estou pensando Numa nova sociedade Eu estou tendo Uma nova visão De nação Porque hoje Nós temos Um índice De desemprego De 10% E isso assusta Muitas pessoas Só que os negros E sobretudo As mulheres negras Já enfrentam 12% De desemprego Há mais de 10 anos Na região metropolitana De Porto Alegre Eu não estou falando De Ferguson Muito menos De Soweto Eu estou falando Da região metropolitana De Porto Alegre Portanto Nós temos muito O que fazer Aliás Se tu me permites Um assunto Que sempre é recorrente É a questão das cotas As cotas raciais Eu vejo Que muitas das vezes Nós analisamos Essa questão De um ponto equivocado Nós vemos O direito De uma pessoa De chegar Em um lugar Portanto Nós vemos Tem que ter cotas Porque o Jorge Tem direito De estudar na URGS Tem que ter cotas Porque o Jorge Tem direito De ser procurador De estado Nós não pensamos De outra forma Que é A URGS Precisa Que tenha O Jorge Aqui dentro A Procuradoria Geral do Estado Precisa Que tenha O Jorge Lá dentro Porque Uma instituição Que tem Diversidade É uma instituição Muito mais competitiva É uma instituição Que tem Condição De interpretar De conhecer melhor A verdade das ruas E apresentar Solução Para a verdade Das ruas Portanto Uma instituição Que conhece A verdade das ruas Ela sim Se justifica Porque ela não Ela não existe Para si mesma Certo Muito obrigada Pela entrevista E é isso Muito obrigado Se preto De alma branca Pra você Ela é Sem fruta De dignidade Não nos ajuda Só nos faz Sofrer Nem rescata Nossa identidade Se preto De alma branca Pra você Ela é Sem fruta Se você Participa De algum Projeto De extensão Da URGS Mande uma mensagem Para o facebook Do DETS Ou para o e-mail DETS Arroba ProRest Ponto URGS Ponto BR Contando Sua experiência Estação Cidadania É uma realização Do Departamento De Educação E Desenvolvimento Social Da ProReitoria De Extensão Da URGS O programa Vai ao ar Todas as quintas-feiras À uma da tarde Na Rádio Universidade Produção Maria Ana Rodrigues E DETS Coordenação Equipe do DETS Gravação E edição Jefferson Gomes Até a próxima semana Tchau Tchau